Música que chegou o sol nos surgiu em cada coro brilho outro sol entra o coração depois de três dias feliz não sei se outro dia terá eu não sou amanhã cabeça amanhã é o canal e tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal